E agora sim, autoriza o árbitro, bola rolando, bola em jogo, pra você ligado na tela dos canais Esporte Interativo. Olha o passe na fogueira, foi uma assistência pro Arthur, bateu pra fora! Um presente! Uma bola que ficou afeição, você revê, era o Giovani no lance. Ele vence a marcação, só deu dois toques na bola, um chute rasante. Aí o Diego pra cobrança tem preço, lateral esquerdo, cruzamento, toque de cabeça no travessão, sobrou, Neto Baiano! GOOOOOOOL! 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 Tava valendo tudo isso! Não tinha impedimento no lance, o Arthur não tinha parado o jogo, o Rafael Bastos entrou em condição legal! Outra vez uma saída de jogo errada no Santa Cruz, ó. Você vê como aperta a saída de bola, o Feijão recupera, levanta numa boa pro Rafael Bastos! GOOOOOOOL! E autoriza! Bola está em jogo, tá valendo o segundo tempo, bola rolando pra você ligado nos canais Esporte Interativo. Lançamento é bom na direita, vamos ver se alcança, cruzamento, vem rasteiro pra área, saiu mal! O goleiro não conseguiu, concluiu Neto Baiano! A chance claríssima pro CRB, o Edson Ratinho alcançou o Thiago Machoves, que saiu muito mal do gol. Edson Ratinho com Ayrton, entre as pernas da marcação, Edson, cruzamento na segunda trave, bola viva! Uma pique na área, consegue o corte o Dani Moraes! Incrível, Neto Baiano leva as mãos, a cabeça, era uma chance de ouro para o CRB! E troca de passos aqui do Edson Ratinho com Ayrton, hein, do lado direito. Ayrton botou entre as pernas do Paulo Henrique, e quase que o CRB amplia, perto de grande chance. Cruzamento pra área, o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOL! Róbinho é do Santa Cruz! Vai o Eriks, vem buscar a bola Já dentro da área mais uma vez De novo o Fabinho no bate-rebate Vai ganhando de todo mundo Sai do gol o João Carlos Fica com ela E aí ó, Flávio Boaventura Com o Fabinho Os dois se estranhando Vermelho pra um, vermelho pra outro Os dois pra rua Eu acho que ele fez certo Os dois pra rua Tá certo, Arb Deve facilitar a vida do Arb Vamos ver o que aconteceu Foi um bate-rebate ali Sobrou um braço pro lado Outro pro outro Um empurra daqui Outro empurra daqui Aí o Fabinho É cara do juiz Bota a mão no pescoço Vamos resolver a machesa Lá do lado de fora do campo Pronto Nada pro lado, pro outro Passa o pé por cima da bola Peiteia ela Faz a fita Passe chegou Olha o Eriks Grande defesa Do João Carlos Giovani entrou na área Por ali Essa bola subiu E aí no recurso Ele puxou ali O vôleio E o João Carlos Espaulou pro lado E o CRB tem pressa Já cobrou a falta rápido O torcedor vem junto Vem o passe Pra área Que defesa do Thiago Inacreditável Grande defesa Ergue o braço Árbitro A ponto Centro de campo Fim de jogo No Rei Pelé Tchau O que foi? Tchau